Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu gente? Comigo está tudo bem. Começando mais um vídeo para o canal e hoje eu vou estar mostrando para vocês, viu? Que a gente já está colhendo o feijão, o nosso plantio de feijão, viu? A gente já está no ponto de colher. Eu estou indo lá mostrar para vocês, espero que vocês gostem, viu? Se vocês gostaram, vocês podem deixar um comentário aí para mim. Vamos lá na roça comigo. Então gente, olha também, eu vou mostrar para vocês antes de eu ir lá na roça, né? Eu plantei essa alface aqui, olha só para vocês verem. E eu não consegui pegar uma folha dessa alface para me comer, viu gente? Eu não conheço essa alface, sinceramente não conheço. Eu estou acostumada com as outras alfaces, olha. E essa alface é muito bonita, gente. É muito linda, olha. E aí ela está aqui, olha. Da mesma forma que eu plantei, né? Ela está. E agora acho que ela vai ter sementir aqui, né? E eu não consegui pegar para comer, não. Aí se vocês souberem que a alface é essa aqui, viu? Vocês podem estar me falando aí. Eu nunca comi dela não, viu gente? Eu só conheço aqui três tipos de alface. É a que é a roxa, aquela outra crespa. E a que eu tinha aqui em casa. Essa daqui não conheço, não. E é isso, gente. Vamos lá para a nossa roça. Vamos lá mostrar o feijão. Tem gente põe no feijão lá. Eu vou estar mostrando para vocês. Então, gente. Olha só para vocês verem. Já cheguei aqui no feijão. Olha só para vocês verem como é que tem muito feijão seco, gente. O marido está lá apanhando. Já catamos uma quantidade bem grande já de feijão. Vamos entrar aqui para vocês verem. Chega um ponto, né? Que a gente, graças a Deus, que a gente planta, a gente colhe. E aí, moço. Está bom para apanhar o feijão aí? Está ótimo. Está dez, ó. Aí, gente, ó. Ele disse que está dez aí, ó. Já apanhamos duas panhas já. Olha aquele pedaço ali, ó. Está tudo seco lá ainda, sem apanhar ainda. Bastante feijão mesmo. Feijãozinho maduro ainda tem. E é isso, gente. O tempo está com muito aqui de chuva. Onde tem muita chuva aqui em casa. Olha só para vocês verem. O tempo está de chuva. Porque se não colher o feijão, vai perder tudo na roça. Aí eu vou mostrar para vocês lá em casa, viu? O feijão que já colheu. Está lá para bater, né? E é isso, gente. Quem planta, né? Que tem fé em Deus. Aí a gente acaba colhendo. Agora, gente, ó. Vim pegar aqui uma abóbora, né? Para não fazer aquele cortado. Essa abóbora aqui é uma abóbora muito boa. Já mostrei para vocês. E aí eu vou estar fazendo aquele refogado bem delicioso, viu? Vou estar arrancando aqui. Pronto, gente. Já arranquei, ó. Pensa no peso dessa abóbora, gente. Uma abóbora bem pesada. Essa é que ela é boa, viu? Olha só. Meu Deus do céu. Então, gente. Olha só para vocês verem. O feijão que a gente já colheu. Já colheu essa daqui. Já colheu mais outra parte, olha. Agora aqui a gente coloca no sol, né? E deixa ele tomando sol aí para secar mais ainda. E aí a gente bate, ó. E é isso, gente. A quantidade já é bem grandinha de feijão, né? Porque dá um pedaço lá de feijão. É bem pouquinho, como vocês viram, né? Mas carregou bastante, ó. Então, gente. Olha só para vocês verem. Já aproveitei, né? Já gastei aqui um feijãozinho verde. Eu vou estar aqui debulhando. E vou estar colocando para cozinhar. Para fazer aquela farofinha, viu, gente? Aí eu mostro para vocês. Minha farofa de feijão verde. Que é uma delícia, viu? Para quem gosta, né? E se vocês aí gostam, né? Pode estar deixando aquele joinha aí. Para mim. E é isso, gente. Vou estar debulhando aqui. Então, gente. Olha só para vocês verem. Para acompanhar a nossa farofa de feijão. Eu vou estar aqui assando um peito de frango, viu, gente? Já temperei. Eu gosto de temperar. Colocar assim, ó. Uma vazia. Cobrir com uma sacolinha prática. Se caso a vazia não for de tampa, né? Para não soltar cheiro na geladeira. E nem pegar cheiro também. E aí o tempero, vocês já conhecem, né? Que é pimenta do reino. É sal, alho, né? O meu temperinho caseiro que eu faço aqui. E também cororal e o açafrão, viu, gente? Eu gosto de usar esses temperos aí. É um tempero maravilhoso. Para a gente estar podendo temperar carne. Qualquer tipo de carne. Onde tem alho, pimenta do reino. Ô, gente. Pode temperar sem erro, viu? E agora aqui, ó. Na minha forma aqui. Já coloquei um pouquinho de óleo. Vou estar aqui despejando aqui na forma, né? E vou estar levando para assar. Aí eu já mostro para vocês. Prontinho, gente. Ó, já coloquei aqui na forma, ó. Eu não gosto de colocar papel alumínio, viu? Mas se vocês quiserem colocar o papel alumínio, pode colocar. Gosto de assar assim. Assar bem mais rápido também, viu? Não gosto. É... Demora pouco tempo. Nesses lugares onde eu abri o frango, hein, gente, ó. Para apanhar os temperos dentro. Se vocês quiserem colocar fatia de queijo. Fica maravilhoso. Se quiser colocar tomate. Fica bom também. Fica maravilhoso. Aí fica a critério de vocês, viu? Eu vou fazer assim meu frango bem simples. Eu vou comer com uma farofa de feijão. E aí, se estiver pronto, eu mostro para vocês como é que ficou. Tá bom, gente? Então, gente, ó. Já desbolei o feijão. Agora eu coloquei aqui na mesa. Para mim, tá catando aqueles carocinhos ruins que tem no meio, né? E aí, eu já lavo. Já coloco para cozinhar. E aí, na hora que eu cozinhar, vou estar fazendo a farofa, viu? Eu já mostro tudo para vocês. Fica tomando aqui os podrezinhos que tem junto, né? E é isso, gente. Vou terminar de catar aqui. Aí, em seguida, eu vou botar para cozinhar. Então, gente, ó. Para acompanhar a nossa farofa de feijão, né? E o nosso franguinho, o nosso peito de frango que está assando. Eu vou estar fazendo aqui um cortadinho de abóbora. Coloquei aqui na água. Já peguei ela, já abri. Coloquei na água porque essa abóbora minha aqui, gente, é uma abóbora boa. Ótimo. Fica assim. Chega a ficar com a lenta. E aí, ela solta esse leite e gruda na mão da gente. Aí, eu gosto de descascar assim na água, viu? Mas é uma opção minha, viu? Aí, eu coloco assim na água e vou descascar, cortar e colocar para cozinhar. Aí, eu já mostro tudo para vocês. Chegou a hora boa, né, gente? Tomar um cafezinho aqui. Aí, esse aqui, ó. É os quebradorzinhos que eu fiz. Aí, a receita já está no canal, viu, gente? Pensa na coisa boa. Aqui, eu estou colocando aqui um cafezinho. Então, meus amores, olha só para vocês verem o tempero que eu vou usar na minha abóbora, viu, gente? Ó, coloquei aqui pimenta do reino. Coloquei sal com alho, viu? Tempero lá, pega marido. Pimenta, né? Aquelas pimentinhas roxas que eu mostrei para vocês. Cebola, cororal, açafrão. Lá, vou mostrar aí, açafrão também. Eu gosto de usar os dois. E lá, eu coloquei um pouquinho de banha, viu, gente? Lembrando vocês que meus temperos aqui são a gosto, viu? Ali, ó. A abóbora já está ali cortada e lavadinha, viu? Aí, eu vou estar colocando aqui. Vou estar dando uma refogada, né, nos temperos. Vou ligar o fogo aqui. Tudo muito fácil. E, se vocês quiserem acrescentar outros temperos, né? Vocês podem estar colocando outros temperos aí, do gosto de vocês. Esses temperos aqui que eu uso são maravilhosos. Eu vou deixar a banha ali derreter, né? E aí, eu já coloco a abóbora dentro. Então, gente, olha só para vocês verem. Já coloquei para refogar, ó. Pensa num cheirinho bom, gente. E pensa, uma delícia que fica essa abóbora. Temperos aqui são maravilhosos, viu? Vocês podem estar colocando de vocês aí. Tenho certeza que vocês vão amar. Se não tiver cebola roxa, pode colocar cebola branca. Aí, agora eu vou estar colocando a abóbora aqui dentro. Pronto, gente. Já coloquei a abóbora. Agora, eu vou dar uma refogadinha nela aqui. E aí, eu já coloco água, viu? Para cozinhar. Prontinho, gente. Ó, já coloquei a água, ó. Coloquei assim que cobre elas, viu, gente? Porque ela é bem colenta. Então, se colocar pouquinha água, ela queima todinha no fundo. E aí, se vocês também gostarem de quiabo, pode estar colocando, viu? Eu não tenho quiabo aqui hoje para a gente estar colocando. Mas, eu adoro abóbora com quiabo. E agora, eu vou estar tampando aqui, ó. Pegar a tampa aqui. Eu vou tampar, deixar cozinhar aí. E assim que estiver cozida, eu já mostro trazendo tudo para vocês. Então, gente. Agora, eu vou estar temperando meu feijão verde, viu? Aqui, eu coloquei o mesmo tempero que eu coloquei na abóbora. Só não coloquei aqui pimenta, viu? Mas, coloquei os restantes todos. E nem coloquei colorau, não. Coloquei só o açafrão, viu? Para ficar bem amarelinho a nossa farofa. E aí, eu vou ligar o fogo aqui, né? Vou deixar passar um pouquinho esses temperos aí. E aí, eu já vou colocando o nosso feijão verde. Lembrando vocês que a gordura que eu coloquei aqui, viu? A gente foi banha, viu? Eu, dessa vez, eu não fritei os torresmin. Porque também já tinha fritado tudo a banha, né? E aí, eu só estou usando agora a banha. Mas, vocês podem estar usando aí azeite, óleo. O que vocês quiserem, viu? Então, eu vou pegar o feijão. Vou estar refogando aqui. E colocando aquela farinhazinha de mandioca, viu, gente? Então, gente, ó. Já refoguei o tempero, ó. Fica bem gostoso a gente deixar refogar assim primeiro. Para depois pôr o feijão dentro, viu? Já estou colocando o feijãozinho. Gente, ó. Já temperei o nosso feijão. Vocês nem acreditam o cheiro, o gosto desse feijãozinho verde, viu, gente? E para finalizar aqui, ó. Colocar a cebolinha, viu? A gosto. E agora, eu vou desligar o fogo. Deixar esfriar só um minutinho para o feijão não escaldar, viu, gente? A farinha. E aí, eu vou estar colocando um pouquinho de farinha. Enquanto isso, gente, olha só para vocês verem a nossa abóbora. Como é que está ficando. Que coisa mais linda, gente. Olha só. Ela está quase cozida também. Vou deixar ela secar mais um pouquinho aí. Aí, já vou finalizar aqui já o meu... Então, meu povo. Meu almoço já ficou pronto. Olha só para vocês verem esse peito de frango, gente. Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Que vocês vão amar. Pensa no tempero, gente, ó. Esse tempero aí, ó. Ficou delicioso. Nesse frango, viu, gente? Vocês aí que acostumam comer peito de frango direto, gente. Ó, vamos mudar. Fazer desse jeito assim, ó. Não dá trabalho nenhum para assar. É rapidinho aça, viu? Do outro lado, está bem assadinho também. Está maravilhoso. Do jeito que eu gosto. E agora, aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só como ficou o meu cortado de abóbora, gente. Pensa numa abóbora deliciosa. Olha só para vocês verem. Ela fica assim bem colentinha, viu, gente? Ó. De tão boa que ela fica, viu? É maravilhosa. Quem não gosta de comer abóbora, vai querer comer sempre, viu? Porque essa daqui é tudo de bom. E agora aqui eu vou mostrar para vocês a minha farofa de feijão verde. Como ficou. Olha só para vocês verem. Coloquei pouquinho farinha, viu, gente? Porque eu quase não como farinha. Que eu sempre mostro para vocês farofa de feijão aí, né? Na hora que eu vou comer, que eu coloco um pouquinho de farinha. Mas essa daqui eu falo, eu fei tudo, né? Se vocês quiserem colocar torrezinha aí, né? Carne. Carninha indo junto também. Fica bem gostoso, viu, gente? Eu fiz tudo muito simples, viu? E aqui, ó. O arroz já estava cozido. O meu arroz que eu conzei às 4 horas da madrugada. É que eu fiz a marmita do meu marido. E aí o arroz já ficou cozido. Então, gente. Um almoço bem simples, né? Esse almoço aqui fazia igual ao caso. Almoço de pobre, não. É almoço de rico. Coisa boa. Tudo da minha roça, gente, viu? Coisa que a gente temos em casa. Tudo bem saudável. E também muito gostoso. Feito com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, vocês podem estar curtindo. Deixando um comentário. Inscrevendo aí no canal. Compartilhando com o pessoal. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser.